Música Eu sou o Carlos Alberto, tenho 34 anos, sou proprietário do Planeta das Essências. Bom, quando eu tinha 15 anos, eu trabalhava na loja de um amigo em São Paulo e a gente teve a ideia, depois que meu pai aposentou, de mudar para Bauru e a gente montar um negócio aqui. E eu, quando eu trabalhava lá, eu vi que muita gente do interior fazia essa procura lá. Então a gente resolveu montar uma loja aqui e desde 2001, graças a Deus, a gente está aí no mercado. Os principais desafios foram a parte teórica, porque eu era muito novo, eu tinha 20 anos de idade e eu não tinha a parte teórica da coisa, da administração. Então depois de, em 2004, eu fiz uma faculdade de administração e marketing, que me ajudou bastante na teoria. Então eu juntei a prática que eu tinha com a teoria e a gente conseguiu alavancar aí o nosso negócio. O principal motivo para alcançar o sucesso, com certeza, na minha experiência, foi a presença da minha família, meus pais que sempre me apoiaram. E a minha mãe, que trabalhou com a gente anos e anos aí, e a minha irmã, que hoje está presente também. E assim, a família, a gente fala família, mas a gente agloba clientes, colaboradores, todo mundo que ajuda, a gente considera uma família lá. Uma mensagem de otimismo, com certeza, é quando a pessoa faz com amor e com carinho. Tudo que ela fizer, com certeza, ela vai ter um resultado positivo. Com certeza. Legenda Adriana Zanotto